A Guaporé é uma das principais lojas de imóveis planejados italíneas de Campinas e região. Preços imbatíveis, né Fernandes? Compreiço e forma de pagamento. E sem dizer que o principal. Você tem uma empresa aqui de Campinas há 35 anos no mercado, você sabe quem está dentro da sua casa. Então você tem confiança total, pessoal super profissional para fazer a instalação. Você vai receber exatamente aquilo que você comprou dentro do prazo. E é realmente uma loja completa. Com certeza, você encontra tudo para decorar e revestir sua casa aqui. Toda a linha DECA que você está vendo aí, a parte de revestimento cerâmico, pastilha, papel de parede do mundo inteiro, piso laminado, móveis convencionais, estofado, sala. Realmente é uma gama muito grande de produto. Eu faço questão que você venha conhecendo um dos cinco endereços de Campinas aqui da Guaporé. E um grande diferencial que é o auxílio de uma equipe altamente especializada. Cinco lojas, os endereços no site. Guaporépiso.com.br, lojas até as 8 horas da noite, sábados até as 6 horas da tarde. Aquele atendimento todo especial para você. Guaporé, beleza e qualidade para a sua casa. Vale a pena você conferir. Vem para cá.